Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui da nossa série de Resident Evil 4 pra Playstation 2, tá? Sempre lembrando que eu jogo no Playstation 2, tá? No console. Hoje tá um tema agradável, dá pra tomar uma aqui, tá? Vamos estourar ela, ó. Boa, geladinha original hoje, tava na promoção. Cerveja agradável, leve, tá? No vídeo anterior aconteceu algo meio traumático, tá? Eu acabei morrendo. A gente tomou várias machadadas ali no teleférico e morremos, tá? Mas vamos dar uma continuidade aqui. Vou carregar o jogo. A gente tá naquela parte que tem um portão e a gente precisa abrir esse portão, tá? Tem um caminho que vai pro teleférico e outro caminho que é uma porta misteriosa que eu não sei o que é. Nós vamos continuar o teleférico, vou ter que me vingar dos caras, morri, cara. Morri. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Quem tá assistindo aí já comenta, já curte. Se gostar do vídeo, compartilha com os amigos, com quem você sabe que vai gostar também, né? Quem gosta de Resident Evil 4. As minhas gameplays, pessoal, é diferenciada no quesito que eu faço a gameplay no PlayStation 2, tá? É no próprio PlayStation 2. Não é em um olhador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Gravando. Não, não dá pra, não consigo inverter a câmera, mas, vocês já sabem, lá no meu Instagram eu posto fotos do videogame funcionando, tudo mais. Eu uso aqui um cabo de captura, né, HDMI, que eu coloco no Notebook 302 e coloco no Notebook, tá? Aí eu consigo capturar a imagem e o som do jogo. Falou, amigo. Enquanto isso, o Notebook transmite o jogo e grava a tela do jogo, tá? E eu gravo a tela, o meu rosto, pelo celular. Nessa parte que a gente morreu, galera. Nossa, mas eu esqueci de... De matar que desse bicho ali, ó, que vão pular, cara. Caraca, mano, agora é pistola. Pega, porra, não. Meu Deus. Se eu usar essa porra aqui vai dar merda. Não. Não, não deu. Carrega, porra. Puta merda. Cara, escapei dessa, velho. Escapei dessa. Vai morrendo, já. Desgraça. Meu Deus do céu, cara. Não lembraram essa parte de tão chato assim. Difícil, mano. Nossa, sorte que a Ashley não tomou também uma foiçada dessa aí. Toitada. Que desespero. Que desespero. Que desespero. Segui-me. Espere! Sem munição de 12, cara, só pistola, pistola e rifle, que fase, cara, só pistola e rifle, e a vida piscando, cara, nossa, sai, sai, caraca, 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 anterior e agora, o sangue é fresco, será que eles fazem ritual aqui, acho que é isso que ele falou, no olho, cara, eu tinha falado no outro episódio que isso aí era para colocar naquela máscara, cara, mas não é, eu não tinha lido, é cats, é o olho de gato, é para colocar na estátua do gato, mas agora eu não lembro se eu já peguei a estátua do gato, acho que não, eu tenho os dois olhinhos aqui, olho verde e amarelo, não é para colocar aqui, quer ver, combinar, não vai, é do gato, é da estátua, estátua do gato, mas eu não lembro onde é que eu pego, eu não peguei ainda essa estátua, vamos Dá-lhe paciência, dá-lhe paciência Cara, nós estamos ferrados, ferrados Não tem munição, não tem vidro, não tem porra nenhuma, fudido, fudido Essa ética ainda para dar trabalho Nossa, tem um bichinho aqui ainda para dar uma ajuda Caraca Vamos pegar umas coisinha aqui, 50, 12, aqui, bom, bom, feita aí para nós Tua dentro Tua dentro Tua dentro Tem outro Rubi, eu não lembro de onde, acho que nós vamos tomber essa máscara já dá para vender mano, não sei se tem mais coisa para pegar dela, o green já foi, o W vai ser o que, essa arma é boa velho, sabe que tem espaço, eu tenho espaço para ela, eu comprando ela, sabe o que acontece, eu ganhei munição, meio louco, mas é a verdade, vou comprar ela e escuro, beleza, vamos salvar aqui o progresso, save, duas mortes, eu estou indignado, o jogo deu recurso para nós, caraca, vocês estão vendo isso aqui, El Castelo, El Castelo de la Espanha, Castelo de Madrid, Castelinho ali, estamos chegando perto de alguma coisa, vamos carregar essa arma aqui, carregada 12, TMP, carregada, arma nova, Red 9, vou combinar o escuro dela, aqui ó, combine, ok, vou equipar já, ela é boa cara, forte, forte, vamos usar ela por enquanto, depois a gente usa o Nisher, tá não desenhando, mas é que pô, essa arma é forte, cara 1.6, o lixo eu acho que tá 1.1, de força, então carregar o rifle também, é importante manter a arma carregada, tá, se não fica aquela folia do milho do que lado, você vai querer carregar e os caras te pegam, já aconteceu isso várias vezes, vocês perceberam, né, enquanto eu tava carregando, eu tomava ali uma facada, alguma coisa assim, opem. Que parte é essa, cara, que não tô lembrado? Galera, acho que é essa parte aqui, que eu vou enfrentar o chefe da vila, Vitores Mendes, eu tô sem nada de vida, cara, deixa eu voltar, deixa eu voltar ali pra comprar, um sprayzinho, porque a Uri não vai aguentar, cara, a Uri não vai aguentar, Sorte que eu não tenho dinheiro pro spray, aí ó, yes, ok, vamo lá, vamo lá, vamo lá, seja o que Saddler quiser. Acho que se que você le derrissa. Um tipo de droga ainda é fácil irá no dia. A gente usa para puitos até ali, Meanwhile, como se pondra a puitos para eles, Puta merda! Meu Deus! F***! Hasta luego Hasta luego Cabrono Boludo! Nossa! Que merda! Sai seu demônio! Puta merda! Vamos jogar essa porra aqui já! Vamos ver se faz algum efeito! Joga! Start! Já pega 12! Pega a patrulhadora! Gasta todas as balas! Gasta tudo! 12! Guarda 12! 12 para ele! Tchau! 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 Vou passar o filminho aqui pra assistir, tá? Tchau! Tá, estamos aqui de novo Fazer a mesma coisa Jogar essa granada Ficou cego Detalhadora Corre, corre, corre Corre, porra Cadê o cara, mano? Sobe aqui, velho Caraca, mano Eu tô perdido Ok Cadê o cara, velho? Tá preso lá embaixo? Olha lá, tá lá Vai ficar zoando ele aqui Joga a granada lá embaixo Foda-se Nossa, olha aquela combinação Olha aquelas três cores ali, ó Deixa eu até fazer isso aqui, cara Que delícia, hein? Ótimo Acertou ele? Não sei Que isso Caraca, feda Foda-se Ah, não Ah, não Porra, agora eu vim pra achar Tô pulando aqui, mano Vai, pô Vai, pô Caraca Caraca, só pistou Ah, tem essa rede nova aí, ó Vou usar ela, porra Caraca, só pistou Caraca, só pistou Que isso Que isso Sala, desgraça Meu Deus Sobe, porra Porra Caralho Caralho, velho Caralho Caralho O cara está foda de acertar os tiros nele. O cara está foda de acertar. 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 você está bem Leon? a Ashley já está aqui meu bem, coisa boa vamos voltar aqui então fora não vai ter mais nada galera do céu cara, que agonia primeiro chefão aqui, o chefe da vila chefe da vila, esse aí que ele enfrentou que doideira cara que loucura vocês estão vendo aqui que legal né o castelo ali no fundo que a gente vai chegar mais pra frente no jogo na parte do castelo, muito legal estou com um olho aqui eu não sei se para voltar vai ter vai ter os bichos lá nós vamos salvar aqui para não correr risco galera 20 20 de salvamento já vou começar a salvar em cima dos outros é só para a gente ter um controle aqui de de save controle de de tempo também que a gente vai passar em cada em cada vídeo em cada em cada capítulo do jogo tá aqui dentro não vai ter nada né antes não tinha agora não vai ter também não dá para mexer beleza a gente está com um rifle vamos ver se para voltar vai ter aquelas desgraçadas desgraçado desgraçado lá que estavam jogando machado da gente bom um ficava aqui o outro ficava lá prontei e aqui não vai aparecer ninguém se tiver né se tiver não vai aparecer agora então vamos vamos embarcar aqui de red9 espero que não tenha nada para nos atrapalhar aqui o jet on ótimo ótimo caminho livre olha que legal pessoal o cenário lá no fundo castelão lá ó estão vendo show cara show estou louco para chegar na parte do castelo louco é muito massa é muito show quem não é inscrito se inscreve hein não pode perder hein não pode perder a parte do castelo quem está acompanhando a série cara continua acompanhando cada vez mais mais coisa legal nesse jogo então fiquem atentos o olho que a gente pegou é para cá ó mas eu não vou entrar agora aqui cara porque tem essa porta aqui ó que eu não entrei o que que faz aqui cara eu não fui para cá ah não pode abrir ah ok não pode abrir beleza vamos entrar na casinha aqui ó a casinha tem um save vamos salvar o jogo e encerrar o vídeo por aqui tá vou salvar por cima desse primeiro aqui que foi a primeira parte do jogo que a gente jogou e assim eu vou seguir eu já agradeço pela companhia pela audiência espero que tenham gostado do vídeo compartilhem comentem é tamo junto só tem agradecer aí o canal tá crescendo bem tem bastante coisa lá no canal qualquer coisa que vocês procurarem tem no canal tá e obrigado pela audiência tamo junto até a próxima tchau 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 tchau